Fala galera, trazendo um videozinho aqui, teve correção no mapa sertão né, lá nas rodoviárias ficava aqueles trailers lá né, os headbox, então foi corrigido isso aí né, então vocês baixam a nova versão e vem com a novidade ó, mapa sertão, ta com o site aí né, então vou deixar o link aí na descrição do site, e quem não tem as DLC, é só baixar o complemento de DLC e o mapa né, eu uso as do mapa RBR, ou desculpa, do RBR não, do Rota Brasil, os dois DLC do Rota Brasil, cuidado também, a serra, então o mapa, eu baixo o mapa e o complemento do DLC aí, o menino disponibilizou, é isso aí galera, o mapa tá aí ó, se quiser ler sobre como é o mapa né, então, é isso aí, tem o lá no Instagram também né, tem a galeria aí, tem a galeria aí, um show de bola aí né, o mapa certo aí, o mapa tá bem top aí, pra vocês curtirem aí, baixar aí totalmente de graça, valeu, aproveitando também, a gente tá com o Instagram também né, Graffiti Game aí, tem vários prints aí, tem vários prints aí, que a gente posta lá, pra vocês curtirem aí, melhores prints aí, então vai diretamente no Instagram aí do Graffiti Game, é só vocês seguirem aí, beleza? vamos lá, 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 vou deixar o link do RBR, que eu já deixei outra, já fiz né, do pack de passageiro, vai lá, pack não é, o mod de passageiro, do Crister, pra vocês usarem, pra vocês usarem esse mapa aqui, do Crister aí né, quem não tem, só baixar aí, já tinha deixado o download aí, em outro vídeo, então, vou deixar aqui o link do, do mapa certão, do site, e o link do, do vídeo lá, pra vocês baixar o, do Crister aí né, o mod passageiro do Crister, tá bem top aí, tá bem top aí, esse ônibus aqui é do Apotec Games né, esse ônibus veio de brinde, de algum ônibus lá que a gente comprou, agora eu nem lembro, vamos até a rodoviada lá, pra gente conhecer, se tem algum reboque ou não né, aí não tem graça, já testei né, tem a carga de passageiro agora lá, só você chegar e escolher o destino, quando você quer ir, parabéns aí o menino aí do mapa certão né, eu nem sei o nome dele, nunca perguntei, o cara aí é fera, fez um mapa aí, top demais, mapa nível pago aí né, todo mundo iria comprar esse mapa, o cara disponibilizou grátis aí pra gente, não só pra mim, como pra todo mundo, vamos até a rodoviária, estamos em qual cidade aqui, Seabra, vamos em Seabra, As casinha aí, top demais, opa, segura a pinha ó, olha lá, a carga de passageiro lá, estou vendo, várias cargas aí, é isso aí galera, essas são as cargas de passageiro aí do mapa, o meu tá um ícone diferente ali, porque eu estou usando o Sunset, quem estiver usando o Sunset, vai ficar aquele íconezinho ali, aquela bolinha, é isso aí galera, o vídeozinho aí, é vou mostrar lá, onde fica as cargas né, nem mostrei, por causa que a gente está com três cargas nessa rodoviária, vocês não achar logo de primeira, vocês mudam a hora né, vamos mudar a hora aí, vocês acham, aí tá vendo, três cargas, o mapa é Eduardo, Luiz Eduardo Magalhães, e pra Igarité, Ribeira Rio, vou deixar o link aí né, pra vocês baixarem, é isso aí, e agora o mapa certão tem o site né, tem que ir lá, visitar o Instagram e baixar pelo Instagram, mas lá vai ter só o link do site né, agora não tem mais o link lá no Instagram, então é isso aí galera, vamos ficando por aqui, o boyzinho lá dançando um reguezinho aí, então é isso aí, vamos ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje, e valeu, até a próxima, sempre informando vocês aqui, o melhor do E3s, valeu! E aí